Jeddah Jeddah fica na costa do Mar Vermelho, no oeste da Arábia Saudita. Com cerca de 4,5 milhões de habitantes, tem mais de 1.300 mesquitas e é uma das mais importantes rotas comerciais do Oceano Índico e principal entrada para Meca e Medina. A cidade recebe muitos peregrinos muçulmanos que desejam fazer a peregrinação, cumprindo assim um dos cinco pilares do Islã. Na Arábia Saudita, a lei não permite construções de templos, nem livros ou ícones que expressam outra fé, mas são toleradas algumas observações religiosas desde que não envolvam muçulmanos nem ofendam a moralidade e a ordem pública. O Corão e as tradições do profeta Maomé declaradamente formam a constituição do país, que segue a interpretação ultraconservadora Wahhab do Corão. Movimento do islamismo sunita, iniciado no século XVIII, o Wahhabismo exige a interpretação literal do Corão e inclui a aplicação estrita de códigos e práticas religiosas. Apenas o islamismo wahhabista pode ser praticado publicamente. Existe uma minoria xiita que sofre discriminação. A organização Portas Abertas estima que haja mais de 1,4 milhão de cristãos na Arábia Saudita, sendo eles principalmente trabalhadores estrangeiros. No país, outras religiões são proibidas, assim como igrejas oficiais de qualquer denominação. Os cristãos estrangeiros são impedidos de compartilhar a fé e de se reunir para a adoração ao Senhor. Qualquer ação fora da norma pode levá-los à detenção e deportação. Há crentes de origem muçulmana que são de países de maioria islâmica e estão sujeitos à pressão e violência se o contexto social deles for contrário à conversão. Nossos poucos irmãos de origem muçulmana, geralmente, são forçados a viver a fé em segredo, pois correm o risco de sofrer violência e hostilidade da família e da comunidade. Podem ser envergonhados publicamente ameaçados, abusados emocionalmente, agredidos, expulsos de casa e presos. Pode acontecer de receberem incentivos materiais para retornarem ao islã, para apagar a vergonha que recaiu sobre a família muçulmana. No entanto, já houve seguidores de Jesus locais que foram ousados o suficiente para compartilhar a fé, mesmo que isso pudesse resultar na morte deles. Ore para que Deus se manifeste aos muçulmanos em Jeddah e eles desejem conhecer e seguir Jesus Cristo. Para que Deus toque o coração dos governantes e líderes religiosos. Que eles estejam abertos para permitir que pessoas de outras religiões adorem livremente na Arábia Saudita. Pela proteção dos cristãos estrangeiros que moram em Jeddah. Que eles se unam como corpo de Cristo para que possam crescer na fé e ser treinados para propagar o Evangelho dentro da Arábia Saudita. Pelos cristãos secretos, pois precisam esconder a fé de amigos e familiares. Que eles se lembrem de que não estão sozinhos. Que o Senhor possa enchê-los de sabedoria e ousadia para compartilhar a fé. Para que pelo menos 10% dos muçulmanos de Jeddah se rendam ao Senhor Jesus até 2030. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto